Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma disciplina no curso de Licenciatura em Matemática. Disciplina é Educação em Direitos Humanos. Quero fazer uma breve apresentação, né, para que nós possamos nos conhecer. Eu sou Patrícia Santos, eu sou doutora em História pela Unicinos, sou mestre em História do Brasil e graduada em História pela Universidade Federal de Piauí. Atualmente eu sou professora BTT do Instituto Federal do Maranhão, do Campus São João dos Patos. Para que a gente possa dar início à nossa disciplina, é importante fazer uma apresentação do plano de ensino, né. Ele que vai servir de guia norteador para o que nós vamos discutir ao longo da disciplina, que permite com que a gente tenha uma visualização, inclusive, das unidades que iremos trabalhar. Para isso, é importante verificar o que está proposto dentro da nossa emenda, que tem os seguintes pontos. Aqui eu quero fazer um breve recorte para que a gente fale um pouquinho sobre esses documentos, em especial os documentos nacionais. Aqui, os principais documentos que nós iremos trabalhar é a Constituição Federal de 1988. Ela que é considerada a nossa Carta Cidadã. Ela permite, na verdade, ela possibilitou um diálogo maior do Estado com a educação, que não era feito nas Constituições anteriores à era. Também vamos trabalhar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Ela que demora, pelo menos, mais de 20 anos para ser sancionada e que traz os elementos fundamentais, tanto para a nossa prática quanto professores, mas também os direitos e deveres dos educantes. Além disso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vem garantir esse ensino. E o Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos, além dos PCNs. E, dentro dos documentos internacionais, a gente tem, em especial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que permite, inclusive, fazer esse diálogo com a educação e tornar a educação um dos direitos essenciais. Um outro tópico importante dentro da nossa disciplina é as relações entre sociedade, violência e construção de uma cultura de paz, preconceito, discriminação e prática educativa. Aqui eu vou fazer mais um recorte para apontar o papel da escola no rompimento desses conflitos, especialmente aqueles que estão relacionados às questões de gênero, às questões religiosas. Como a escola pode ser um espaço de construção e de discussão desses temas. É importante que a gente comece a refletir, especialmente nesses pontos. O objetivo geral da disciplina é o seguinte, compreender direitos humanos e sua aplicação na escola como um elemento importante para a democracia e cidadania. Aqui é interessante pensar a escola e pensar especialmente a educação, na verdade, como um direito essencial, como uma ponte para garantias de direitos da maioria dos cidadãos. Pensar, por exemplo, como um cidadão crítico e um cidadão educado, ele tem condições não só de conviver melhor e de ter valores melhores em sociedade, como também de concorrer de melhor forma no mercado de trabalho. Bom, então vamos para as nossas unidades. A nossa disciplina, inclusive, está dividida em três unidades. Apresento agora para vocês a nossa primeira unidade, que é a Declaração dos Direitos Humanos e Educação. Os conteúdos que nós iremos trabalhar nesse tópico são os seguintes, Declaração Universal dos Direitos Humanos e o seu diálogo com a educação. O objetivo específico dessa unidade é o seguinte, compreender a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a educação e seu uso na formação docente. Aqui eu quero assinalar uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de educação para os direitos humanos, a gente sempre pensa num processo que é voltado apenas para o aluno, ou seja, o professor como agente de transformador e tendo que levar esse conhecimento, tendo que levar essas discussões. Mas que informa o professor? Então, nesse tópico, nós faremos essa reflexão também, não só da importância do professor como agente de transformação dentro da sala de aula para discutir cidadania, para discutir educação, para discutir violência, para discutir preconceito, mas também o professor sendo formado, estando em constante transformação e se aliando às mudanças sociais por qual o nosso país e o mundo passam. Já na unidade 2, trabalharemos com cidadania e direitos humanos. Os conteúdos dessa unidade serão educação e cidadania. O objetivo específico dessa unidade é compreender a importância da educação para o exercício da cidadania. Aqui, inclusive, eu estou me emprestado a fala de alguns autores, inclusive de Benevides, que fala que a cidadania tem se tornado um substantivo na nossa sociedade. Todo mundo fala, todo mundo diz que quer ser cidadão, mas não compreende, por exemplo, os seus direitos quanto cidadão. E muitas vezes deixa de cobrar. Então, a cidadania, ela ainda é muito ignorada na nossa sociedade. Os motivos, eles são bem claros. A falta de educação e a falta, inclusive, de acesso à educação. E acesso à educação de qualidade. Porque não basta apenas você ter um espaço físico para frequentar, para você ir e receber os conteúdos que os professores estão passando para você. É necessário, para além desses conteúdos, que eles sejam refletidos, que eles sejam discutidos e que eles sejam levados à nossa prática cotidiana. Para isso, é necessário também que o estudante tenha, para além dos fundamentos que já são levados para a sala de aula pelo professor, que ele tenha acesso a outras formas de aprender, como, por exemplo, visitar museus, ir ao cinema, ter acesso a livros, a revistas, o que, infelizmente, a nossa sociedade ainda não tem. Já a nossa unidade 3, nós vamos trabalhar com temas que são um pouco polêmicos, dentro dessas discussões, que é os direitos humanos e a diversidade cultural. O nosso conteúdo vai ser direitos humanos, tolerância às diferenças. O objetivo específico é reconhecer as diferenças dos grupos sociais e respeitar as diversidades. É importante a gente pensar aqui nessa unidade que durante muito tempo a gente trabalhou com uma ideia de igualdade. A igualdade pressupunha que a gente teria uma educação ou que a gente teria uma sociedade que era, digamos, fechadinha, quadrada, era organizada de uma mesma maneira. Aqui, quando se fala de diversidades e quando a gente aponta a necessidade do respeito a essas diversidades, a gente está falando, por exemplo, do diálogo saudável e, muitas vezes, produtivo que é trazido por esse encontro de diferenças. E a escola pode ser esse espaço de encontro de diferenças. Pensando, inclusive, que muitas pessoas, essa heterogeneidade que existe dentro da escola, ela traz um conhecimento, o seu conhecimento prévio, que é o conhecimento da sua família, o conhecimento do seu grupo cultural, das pessoas do seu bairro, das pessoas da sua cidade. E esses conhecimentos e essa forma de conviver precisam ser respeitadas. seja ela pelas escolhas de gênero, seja ela pelas escolhas religiosas, elas precisam estar presentes, elas precisam dialogar com sujeitos no cotidiano. Bom, essa será a nossa última unidade, né, que trabalhará com essa diversidade cultural dentro dessa nossa perspectiva da educação em direitos humanos. Bom, já que estamos discutindo isso, é importante a gente também pensar nos procedimentos de ensino que iremos trabalhar aqui ao longo da disciplina. Bom, ele vai consistir em participação em atividades presenciais, leituras e interpretações de textos e materiais disponibilizados. Eu ainda acrescento mais uma coisa. É importante que vocês também acessem outras fontes de informações e fiquem atentos à bibliografia que os textos estão apresentando para vocês. Muitas vezes, essas bibliografias apresentadas pelos autores, elas permitem que a gente abra mais o nosso olhar, né, que a gente aprofunde mais alguns temáticos que acabaram abrindo a nossa curiosidade ao longo da disciplina. E resolução das atividades no AVA. É importante que vocês mantenham a frequência da resolução das atividades, né, que respeitem os prazos de resolução dessas atividades. A avaliação. Ela vai constituir dos seguintes. Na unidade 1, nós iremos trabalhar com uma atividade de envio de arquivo único. Na unidade 2, teremos um fórum avaliativo, que é importante, inclusive, para a gente fazer um diálogo entre os colegas, né, tentar visualizar as diferentes visões de mundo, as diferentes visões dentro dessa discussão. E a unidade 3, um questionário, um ensaio. E uma avaliação presencial no POP. Os recursos que iremos utilizar. O ambiente virtual de aprendizagem em suas ferramentas, as videoaulas, as atividades presenciais e os textos complementares. Bom, tudo isso são recursos que vão ajudar a aprimorar a nossa discussão dentro da disciplina. E como eu já disse para vocês, é interessante observar as propostas que são trazidas pelos textos e tentar aprofundar isso, para além do que está sendo apresentado, tanto pelo professor, quanto pelo material de apoio. Essa é a nossa referência básica. São os textos norteadores da disciplina. E essas são as nossas referências complementares. Bom, para que a gente possa começar esse nosso diálogo, eu vou apresentar para vocês a nossa atividade presencial, que ela vai consistir nos seguintes procedimentos. É importante que vocês façam uma anotação dos pontos que serão transmitidos no vídeo, daqueles pontos que vocês considerarem mais importantes dentro das falas desses entrevistados, que vocês considerem que são mais relevantes. Os vídeos, o primeiro deles, nós vamos trabalhar os direitos humanos na escola. Então, como essa temática é trabalhada com os alunos dentro da escola de educação básica. O vídeo 2 é uma entrevista com Francisco Cordão, que também vai discutir essa necessidade dessa relação de uma discussão mais aprofundada de direitos humanos dentro das escolas de educação básica. O tutor irá mediar a discussão entre os discentes, para que vocês possam chegar a uma ideia mais geral. E, na verdade, essa mediação, ela vai permitir com que a gente aprofunde algumas discussões. Inclusive, tentar visualizar no nosso cotidiano temas que estão relacionados aos direitos humanos ou, então, a, digamos, a falta desses direitos, como esses direitos são desrespeitados no nosso cotidiano. E aqui também vocês podem visualizar dentro da prática de vocês, dentro da vivência de vocês, como a educação e direitos humanos é trabalhada na escola. Então, vocês terão 20 minutos para fazer essa discussão, né? Pelo menos 20 minutos para uma discussão mais coletiva. E é importante esse diálogo com os colegas, para que a gente possa visualizar as muitas experiências também dentro da disciplina. Bom, por hoje é só. Eu espero encontrar vocês na próxima unidade. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre educação e direitos humanos, refletir sobre a cidadania, entender como se faz um mundo mais justo. Ou, pelo menos, tentar entender como se faz um mundo mais justo. Obrigada. E para mais informações, é só acessar o meu e-mail. Obrigada. 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 Tchau.